A transmissão automática do seu Jeep é comandada eletronicamente a partir da velocidade do carro, da aceleração e do uso da alavanca de câmbio. As quatro posições da alavanca são as seguintes. Parque, estacionamento. Ao estacionar o veículo, deixe a marcha nessa posição e acione o freio de estacionamento. Reverse, é a marcha ré. Neutro, também conhecida como ponto morto. Drive, é a marcha para frente, que se desenvolve automaticamente de acordo com a velocidade e a aceleração do veículo. Você também pode dirigir seu Jeep Renegade na função Auto Stick, que permite a troca manual de marchas. Recomendamos que você use essa função apenas em situações em que ela seja realmente necessária. Para mais informações sobre a transmissão automática do seu Jeep, consulte o manual de uso e manutenção, visite o nosso site ou ligue para 0800 703 7150.